Olá, meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral com imagens na tela dessa criança do município de Anajás, a Amanda. Ela está desaparecida, uma mobilização muito grande na cidade está sendo feita e agora com o apoio da Marajó TV, a gente divulgando também, já pedindo o seu apoio. Para você que tiver qualquer informação a respeito dessa criança, entre em contato com a polícia, com o Conselho Tutelar, os familiares, enviando qualquer tipo de informação que possa levar até o paradeiro dessa criança desaparecida no município de Anajás. Uma grande força-tarefa foi criada para tentar de alguma forma ajudar, com o apoio lá do Conselho Tutelar de Anajás, a Polícia Civil e muitos, mas muitos voluntários de forma direta ou indireta estão tentando colaborar para localizar essa criança. Nós vamos trazer todos os detalhes na edição de hoje do Balanço Geral que já está no ar. Agora sim, já começando mais uma edição do Balanço Geral, lembrando que você faz parte da nossa programação através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Pode interagir junto com a gente, enviar dicas, sugestões de pauta. Nós estamos aqui abertos à sua sugestão, à sua participação dentro do Balanço Geral. Pode vir participar junto com a gente, mandar um abraço especial aí para todos que estão me acompanhando, bairro centro, cidade nova, aeroporto. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência dentro da nossa programação. A gente vai trazer para você de casa, pode me acompanhar meu cinegrafista? A gente vai trazer para você a previsão do tempo, começando pelo município de Melgaço, que hoje tem a máxima de 31 graus e a mínima de 23 graus. Já o município de Anajás, município onde a gente está auxiliando aí nas buscas a essa criança, a máxima hoje é de 32 graus e a mínima de 23. Já o município de Breves tem a máxima de 34 graus e a mínima de 24. A gente continua acompanhando a previsão do tempo e a qualquer momento a gente traz mais informações para você. Agora a gente vai direto para os dados da Covid-19, segundo que foi apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA. Nesse último levantamento, nós temos de casos confirmados, 776.733. Recuperados já passam aí da casa de 736.070 óbitos, infelizmente passamos da casa de 18.400 óbitos confirmados em razão da Covid-19. A gente lamenta bastante. Nós vamos trazer agora uma situação que foi uma entrevista do nosso apresentador aqui também da Marajó TV, Rodrigo Souza lá na rádio Marajó FM com o vereador Enaldo Prata Guiá, falando sobre uma discussão que inclusive aconteceu hoje pela manhã lá na Câmara de Vereadores a respeito do aumento do desconto dos servidores públicos aqui de Breves. A gente vai trazer mais detalhes de como foi a sessão de hoje, de que forma essa situação foi abordada. Mas antes da gente trazer isso, eu vou colocar pra você a entrevista do vereador Enaldo, justamente falando sobre esse impasse que está acontecendo aqui em Breves. Nesse exato momento eu estou aqui com o vereador Enaldo Aguiá, agora há pouco eu avisei que a gente ia bater um papo sobre a questão do aumento da contribuição do servidor público. Vereador, conta pra gente aí como é que está essa situação do aumento da contribuição do servidor público de Breves. Explica essa situação para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Está tramitando na Câmara, Rodrigo, esse projeto de lei de autoria do prefeito, que vai aumentar de 11% para 14% a contribuição previdenciária do servidor efetivo da quadra da prefeitura. E esse projeto já está há uns dois meses lá. Nós fizemos uma forção de barra para que houvesse uma audiência pública, até porque para os maiores interessados, no caso, a prefeitura e o próprio Instituto de Previdência pudesse estar expondo. Infelizmente, nenhum entendeu. Não compareceu apenas a representatividade do Sindicato dos Trabalhadores, dos Sindicatos dos Trabalhadores do município, no caso, o Sintep, o Sinti Saúde, o Sinti Sesp e o outro sindicato público. E também representantes do Tribunal de Contas dos Municípios. Ali foram esclarecidas algumas situações, tiraram-se algumas dúvidas, mas é um projeto extremamente danoso ao servidor público, do ponto de vista que vai retirar dele um pouco mais do seu contra-cheque. Está certo. E tudo isso aconteceu no dia da última audiência pública que teve, né? A audiência pública aconteceu já há duas semanas, esse projeto tinha a expectativa de que fosse colocada em pauta na semana passada, mas o presidente Serafim teve que fazer um procedimento médico e aí a pauta não fora realizada. Então, esse projeto foi pautado para a sessão de amanhã e aí amanhã vai ter a votação. Eu quero adiantar para todos que o meu... A votação, desculpa te interromper, a votação é amanhã. A votação vai ser amanhã, na sessão da Câmara Ordinária, né? Amanhã a sessão começa às nove, vai até uma da tarde e nesse período, nesse intervalo aí desse tempo, vai ter a pauta normal e amanhã está pautado esse projeto de lei que vai aumentar de 11 para 14% a contribuição do servidor. É bem verdade, Rodrigo, que dentro do bolso do projeto tem outras questões também que atingem o servidor, mas a principal formulação dessa lei está pautada em cima dessa contribuição a maior para o servidor público, devido que o Instituto de Previdência de Breves, ao longo do tempo, ele vem sendo saqueado, vem sendo roubado, assaltado, né? E agora vão repassar ao servidor para que ele pague a mais para poder tapar o buraco do dinheiro que sumiu do Instituto de Previdência. Essa que é a realidade. Tá certo, vereador. Só para a gente finalizar aqui amanhã, quinta-feira, dia 9, né? Conta para a gente, é importante que o servidor público esteja na Câmara amanhã? Olha, Rodrigo, é importante do ponto de vista de marcar presença e mostrar que não concorda com isso, que ele não é culpado dessa dívida milionária que o Instituto de Previdência tem, que a Prefeitura tem com o Instituto de Previdência. Se tivéssemos certeza que o dinheiro a mais que seria arrecadado seria realmente repassado ao Instituto e guardado para guardar as aposentadorias de quem hoje está na ativa, era uma coisa, mas a gente não tem. Haja vista que nós temos aí com um déficit previdenciário em breve de mais de 380 milhões, né? Daqui a pouco vão ter que parcelar. Não há segurança de que os 3% sejam suficientes para tapar o buraco. Quem sabe daqui a pouco não vai ter até que fazer uma outra líquida. Eu digo para vocês, tirar do mercado de breves hoje meio milhão de reais em circulação, que vai sair da mão do trabalhador, vai sair da mão do servidor público e vai deixar de circular no comércio meio milhão de reais a mais. Vai tirar 3% do servidor, não vai atingir ninguém, vai atingir todo mundo de breve. Por que, Rodrigo? Para quem ganha um salário mínimo vai perder 36 reais. Para quem ganha um salário mínimo vai perder a partir do mês de julho 36 reais. Mas para quem ganha um pouco mais, vamos dizer, o cara que ganha 4 mil reais, ele vai perder praticamente 200 e poucos reais. E a prestação da moto dele, é o pagamento da energia dele, é o dinheiro que vai deixar de circular na cidade. Vereador, só para a gente finalizar agora, para simplificar a votação amanhã, quem vai decidir? Os vereadores. Os vereadores vão decidir quem vai pagar essa conta, é? Os vereadores vão decidir se aumenta ou se não aumenta essa carga para o servidor público. A votação vai ser aberta, é um projeto de lei normal. A votação vai ser aberta e lá vai ser decidido. Se a Câmara, vamos dizer assim, propõe uma outra emenda, um outro artigo, para que retire esse 3%, talvez até divida esse parcelamento, essa é a opinião do sindicato, ou se vai votar os 3% normal e aí quem aprova, aprova e quem vota contra, vota. Eu quero adiantar para todo mundo que meu voto é contra, eu não contribuo com essa questão de retirar mais dinheiro do trabalhador do município de Breves. Está certo, vereador Enaldo, muito obrigado pela sua passagem aqui na programação, ok? Obrigado, Rodrigo. E daqui a pouquinho nós vamos trazer o conteúdo completo a respeito desse assunto lá na Câmara de Vereadores. Já teve um princípio de debate a respeito dessa situação, porque, afinal, os sindicatos que representam a grande maioria dos servidores, seja da educação, da saúde, eles são contra esse desconto de 14%. Isso de forma imediata, já na folha do mês que vem. Há essa previsão, caso esse projeto de fato seja votado, mas daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações lá da Câmara de Vereadores de Breves, já com atualizações para você de casa. Agora eu vou trazer um conteúdo que é a respeito de uma facilidade que o Sebrae está trazendo, que é para justamente ajudar as pessoas, principalmente pequenos empreendedores, a negociar as suas dívidas. Os detalhes agora. A Rita chegou cedo. Veio buscar ajuda para organizar as dívidas depois de um empréstimo feito em 2019 durante a pandemia. Nós tivemos que fechar e ficou difícil. Fizemos um empréstimo onde a nossa ajudar ajudou, mas compensação começou a virar uma bola de neve. E hoje a gente já não consegue estar tentando colocar tudo em ordem. Está entendendo? Devido a essa situação. Então o que a gente está procurando no atendimento hoje para regularizar? Como devemos fazer? O que fazer? A semana de regularização do Sebrae acontece em todo o país. É uma oportunidade para os empresários se livrarem dos débitos junto a instituições bancárias. A orientação inclui um diagnóstico da situação financeira da empresa e a criação de um plano corretivo para se livrar do endividamento. No Pará a gente tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que estão com pacotes promocionais diferenciados para empresários empreendedores que têm pendências com esses bancos. Então se é o momento para você negociar, o momento é agora, para você buscar uma instituição financeira como as que eu já citei e sentar com eles e renegociar sua pendência. A campanha vai até o dia 30 de junho com o objetivo de apoiar pequenos empreendedores com empréstimos do Fundo de Garantia do Sebrae. No Pará a expectativa é ajudar cerca de 800 empresas. Lembrando que as negociações das dívidas são feitas nas sedes ou pelos sites das instituições financeiras. O Sebrae dispõe uma consultoria especializada que vai fazer um diagnóstico da situação financeira da sua empresa. A partir desse diagnóstico é estruturado um plano corretivo para que você possa, como empreendedor, tomar decisões de redução de custos, de investimentos. E a gente quer colocar tudo em dia. Iniciativa muito, mas muito boa. Vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a população, principalmente as pessoas que têm pequenos negócios. Uma oportunidade imperdível para você. Agradecendo o carinho da audiência, de você que está me assistindo na região de Breves, na região de Melgaço. Seja muito bem-vindo à Marajotv. Bem-vindo à programação do Balanço Geral. Você pode continuar interagindo junto com a gente dentro do nosso telejornal. Pode mandar mensagem aqui para a nossa redação, só não pode ligar, né? Que estão ligando aqui direto. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Continue participando junto com a gente dentro da programação da Marajotv. Eu vou para um rápido intervalo na volta. Nós vamos trazer os detalhes da situação dessa criança que está desaparecida no município de Anajás. Uma história muito complexa, com o apoio de muitos voluntários. E as autoridades está sendo realizada uma grande mobilização para tentar, de alguma forma, localizar essa criança de apenas 10 anos de idade. A Amanda. Ela está desaparecida. Daqui a pouquinho mais informações. É só o instante de eu tomar uma água e a gente já volta com muito mais Balanço Geral para deixar você bem informado.